Reservamos fazer esse vídeo por conta de um assunto que veio à tona aqui nesse nosso encontro, que foi sobre vários vídeos recebidos sobre arma explodindo, recarga mal feita, pode recarga ou não pode recarga, chegamos aqui. Bom, vocês estão vendo parte do acervo do projeto policial aqui exposto, que todos podem atirar, todos vocês podem atirar em quaisquer uma dessas armas e muitas outras. E o vídeo, recarga de munição. Antes de falar qualquer coisa sobre recarga, prof. Sérgio, o que é um disparo? Fala aí. Um disparo. Um cartucho contém espoleta, polpa e projétil. Isso. Aqui dentro ocorre uma explosão. Essa explosão seria uma explosão controlada, onde a válvula que alivia a pressão é o projétil. É o lugar de menor resistência. Isso. O deslocamento do projétil equivale a uma válvula, da mesma forma que uma panela de pressão tem a sua válvula. Se não funciona direito a válvula, o sistema colapsa. O equipamento explora. Então, não podemos brincar com a recarga. A recarga é uma coisa séria. É um lazer, é gostoso, mas é técnica. É uma terapia, né? Seguindo os critérios corretos, as tabelas, o uso dos componentes adequados para cada calibre, você vai ter um tiro econômico, um tiro preciso e vai se divertir muito. Legal. Uma coisa importante é falar. Recarga não é tudo de bolinha. Você é atirador esportivo, você que está pensando em se tornar um caco, você que está no processo, é inevitável que você pense em um momento recarga. A recarga, tecnicamente, no Brasil, viabiliza o esporte. É o que permite o esporte, viabiliza a prática do tiro esportivo. Infelizmente, a nossa munição ainda é muito cara. E hoje, nós nos encontramos num cenário que é... Antigamente, um mítico calibre de 9mm, que tomava a Fusca, derrubava o avião, expressamente proibido de ter. Perigosíssimo. Nossa! Perigosíssimo. Hoje, não é permitido. E, na época anterior a essa liberação, nós tínhamos, no máximo, 38 em revólver, 385 em pistola. E nós escutávamos muito, da boca pequena, e o pessoal falando aí, que tinha aquela... Estreitinha. Ele foi no 389 e o 38 em 307. Pronto. Abriu o caminho para acidente. Abriu o caminho para dar merda o negócio desse. Quando você fuma um carro, quando você aumenta a potência do motor, ele vai durar menos. Fala. Agora, você quer um carro para você usar por muito tempo? Para que você, quando precise, possa confiar nele? Ou você vai ter um carro que é potente, mas que, virando a esquina, pode quebrar? Uma das coisas interessantes a pensar. Então, vamos treinar tiro. Vamos ficar bons no calibre que a gente tem. Vocês querem uma arma mais potente? Troquem de arma. Compre outra arma. Compre outro calibre. Estão liberados. Diversos calibres. Ou seja, está achando 380 fraco. Compre o norte. Compre. 38 é fraco. Compre o 357. E se 44 for fraco? 45 é fraco. Compre um 10 milímetros. Se 44, você está achando fraco. Compre o 454. Hoje em dia, isso é tudo permitido. Então, não tem porquê você começar a abusar das especificações, das recomendações e do que realmente, até o nível que nós podemos atingir nas nossas plataformas. Por exemplo, uma Block G17, como exemplo, pode atirar uma munição mais demais. Pode. E uma Luger, aquela famosa parabela, conhecida como Luger, possa atirar como mais demais? Não deve. Essa pistola, ela foi desenvolvida, ainda com 29 minutos, tinha nível de pressão mais baixo. Quer se divertir com uma Luger? Use uma munição no máximo estándar ou recarrega um pouquinho mais fraco. Ela vai funcionar. Ela tem mais de 100 anos. Ou seja... Mais um detalhe. A munição mais fraco ou mais cremais eu posso usar sempre? Não deve. Não deve. Do mesmo jeito que se você tiver um carro que irá 200 por hora, você não vai andar só 200 por hora. Mas você pode diminiscar de vez em quando os 200 por hora e chegar no local propício para isso. É claro. Claro. Mas então a arma... Não vai nos detalhados falar, ah, você está mandando 200 por hora. Vai entrar lá e espagar. Então use a munição mais fraco ou mais cremais para a sua defesa. Usa no final do treino para dar alguns tiros. Mas não use ela o tempo todo. Sua arma vai durar mais, você vai se defender de forma adequada. Muito bacana isso que você falou, né? Você pode trabalhar com uma munição carga padrão, standard. E no final do seu treino, você utiliza uma mais fremais para ter em mente o comportamento da arma. Porque é bem diferente o comportamento com a munição padrão e com a munição mais cremais. Desde que também sua arma seja propícia para aquele disparo. Isso. Essas munições com nível de pressão mais alto são para armas que foram construídas mais recentemente. Armas mais modernas. Armas que foram planejadas para isso. Agora, passou disso. Usa o calibre contra o trauma mais forte. Legal. Muito bom. Mas respeite os limites do seu equipamento para quando você precisar dele, ele possa te atender. Olha, uma coisa. O Orsese, competidor há 40 anos, medalhista de sei lá quantas modalidades e recordista. Tudo que eu participei de competição na jornada, se eu ganhei da jornada, foi sempre com munição recarregada. Ela é confiável, ela é de alta qualidade, desde que se sigam os critérios corretos. Isso é importantíssimo falar, porque a gente tem o limite de que a Glock não funciona como munição recarregada. Funciona? Não. A orientação, de modo geral, dos fabricantes de arma é recomendar a munição original de fábrica devido à padronização da munição original. Ela tem padrão industrial. Tem um comportamento já testado, retestado e muito conhecido. Isso, a regada de munição, ela tem algumas pessoas que querem criar, inventar, querem desenvolver e acabam causando acidentes. É que o engenheiro estudou a vida inteira, projetou uma arma, projetou uma cama para aguentar, quebra a pressão e viu um panguão. Então, ele tá lá no YouTube e encontra um cara que tem a receitinha, vai lá, tenta copiar, refumiu. Só estragar. E ele não se machuca, né? E receita interessante de falar. A gente tá falando sobre excesso de pólvora. Aquele pessoal que pega os fôs de vazio, coloca pólvora, passa a regra, senta a ponta. Já é uma baita merda. Mas, e aquela carga que tem pouca pólvora ou às vezes não tem pólvora? Também seria muito perigoso. Então, um projédio equipado de cama pode danificar a arma se houver outro disparo em cima. Um projédio muito fraco não vai ter efeito nenhum. Você não vai chegar num alvo, você não vai se defender. Não vai te enxergar uma coisa necessária. A munição tem que ter o seu critério. A pólvora, ela tem tempos de queima gradual. Você tem vários tipos de pólvora. Pólvora mais rápida, pólvora mais lenta. Tem calibres que se você usar uma pólvora rápida, você pode destruir a arma. Não pode usar pólvora rápida num calibre mágico, num calibre mais potente. Ele tem que distribuir esse excesso de pressão ao longo do cano e não na câmara. E toda pólvora é igual. Eu comprei uma de 119. Não. Usei ela e depois de dois anos comprei um outro pote dela. O que eu tenho que fazer? A pólvora é feita de celulose. E, de lote para lote, há pequenas variações, mesmo no mesmo nome de pólvora. Pólvora 216. O lote tal tem um comportamento. O outro lote pode ser um pouquinho mais fraco, um pouquinho mais forte. Ela não precisa antes. Precisa fazer teste. Deve-se fazer teste quando usa uma lote diferente. Mas, pessoal, a recarga é segura. Você vai se divertir se fizer com responsabilidade e vai ter uma grande economia que vai viabilizar o seu esporte. Pois é. Pensando em recarga, tire as informações necessárias com qualidade. A gente estava falando que, se você digitar a recarga aqui no Missão YouTube, você vai encontrar milhares de vídeos. Exatamente. Muita informação e pouquíssimo conhecimento. Então, a dica é cheque a fonte, veja se é uma fonte confiável, de onde está vindo aquilo. Efeito. Efeito. Em qualquer assunto. Em qualquer assunto. Pode mentir. Pode mentir. Até que você está mexendo com uma coisa que, se for feito de forma errada, você corre nisso. Não só a arma, mas como você também. Essa integridade física. Sim, claramente. Galera, pensando nesse tipo de assunto, nós entendemos que a recarga, ela é, se faz muitas vezes, necessária para a maioria dos antecedores brasileiros. A cursa é aquela coisa toda que a gente falou. Mas deve ser feito com responsabilidade para se tornar realmente viável. E isso você necessita achar uma fonte boa. Nós temos, nós somos agraciados com o doutor Ciclopedia. O que você desduda é o Orsese. E vocês também podem mostrar porque eu vou deixar o Instagram do Orsese marcado aqui nesse vídeo. Galera, façam o curso conosco. Conheçam o nosso nicho de instrutores. O projeto Curiça hoje oferece informação de qualidade. É isso que nós viemos trazer para você. Então, para você que está pensando em recarga, faça o curso. Seja responsável. Tem aquela coisa que é importante. A gente fala que, ah, não use munição recarregada por outra pessoa por conta de responsabilidade. Você não conhece a procedência. Você mesmo pode fazer suas munições de uma forma mais barata, viável, responsável. A única forma de você usar munição recarregada é você recarregando. Não se comercializa munição recarregada crime. Munição recarregada é para seu uso. Perfeito. Dá muita atenção a isso. A recarga é uma permissão para uso esportivo, para seu lazer, para a própria pessoa. Não compre e não venda munição recarregada. Legal. Galera, então aproveite. Sigam nossa equipe, nossos instrutores. Sigam o Instagram, arroba O Projeto Policial. Lá vocês podem dar todas as suas informações. Nosso canal do Youtube e nosso site. www.projetopolicial.com.br É isso aí.